Fala galera, fui Mesa, Chapaxi, traz mais vídeo, bom galera, traz pra vocês episódio de vida real, eu tava deixando aqui o like pra tá fortalecendo e compartilho com seus amigos, galera, é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e não se esqueça de me seguir no Instagram, beleza mano? Outra coisa, esse vídeo aqui foi gravado ao vivo nas lives, beleza? Na plataforma do Trovo, onde eu faço live todos os dias pra vocês a partir das 10h30 da manhã. Então quer participar da nossa live? Clica aqui no link da descrição, baixa o aplicativo Trovo, começa a seguir a gente que você vai receber notificação da nossa live todos os dias pra vocês, beleza? É isso aí, bora pro vídeo, meu irmão. Cê é louco, mano, saudade de andar com essa saveira aqui, bagulho tá moendo no chão, olha. Cê tá, doido, bagulho, cê é louco. A Rangerzona é top andar com a Ranger, mano, só que andar com essa saveira dessa aqui parece que é muito mais da hora, e essa aqui pega muito mais no chão, olha aqui. Cê tá louco. Deixa eu ligar o somzinho aqui, mano, que eu vou deixar pra ligar o som, não vou entrar na casa do véio, ó. Aê, mano, passa devagar aqui. Aê, mano, cê é louco. Quando eu entrar na casa do véio, o bagulho vai ser canhão, que vai ficar... Se ele estiver aí, obviamente, né, mano? Ele vai ficar bravo. Pera aí, passa devagar. Aê, pera, vira. Calma. Aê, aê, vai apertar o botãozinho pra ir pro portão. Aê, mano. Aí, vou ligar aqui o som, ó. Cê é louco, mano. O bagulho é moeda. Aê, tá louco, tá aí. O Vasco Omerdi. Ah, não, Zé. Vamos pôr outra música, então. Toma aí, ó. Amigão! Aguenta não, rapaz. Aqui é o Sanzão Bravo. Bora aqui na Vila. Vamos pôr outra música. Desse Vasco Omerdi aí, rapaz. E aqui? Ah, tem respeito ao meu... Tá rebaixado, hein, mano? É, 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 é. E aí, filho, qual que é as ideias? Olha lá. Tá caindo tudo essa miséria aqui, rapaz. A vizinha tá batendo gostoso. Deixa eu te falar uma coisa. Cadê o véio, ó? Ih, rapaz, véio, ó. Hoje é terça. Hoje é terça, cadê o véio, ó? Ah, ele foi pro quartel. Ih, rapaz, foi trabalho. Ele falou que, pra não esperar ele, que hoje à noite ele vai sair com um amigo dele. Mas não quis falar quem era um amigo, não. Uai. Ontem eu participei com o véio lá no exército, rapaz, né? Eu virei tenente coronel por um dia, rapaz. Ah, mas deve ter virado. Pergunta pra ele. A gente impediu os maluco que vai descarregar a carga de droga no meio do mar. A gente foi lá, matou os caras, explodiu tudo, rapaz. Aí depois você acordou, né? Não, pergunta pro véio então, rapaz. Você vai ver. Não tô mentindo. Pode perguntar pra ele lá. Rapaz, tu deve ter só caído dentro da água enquanto o véio matou todo mundo. Não, eu caí umas duas, três vezes na água lá, que eu escorreguei naquela merda de barquinho, velho. Ah, filho, trocar tiro de barco tem que ter treinamento, filho. Ah, pelo amor de Deus. Aí, cadê aquela merda ali, ó? Ai, respeito o meu verdão. A bagaceira feita aqui, rapaz. Combinando com o meu cabelo, né? Essa miséria que meia, rapaz. Essa miséria que eu vou dar um pau, rapaz. Tá surdo? Tu não tem carro que... Tu não tem carro que bata de frente com o meu carro, não? Aqui não tem. Aqui, olha aqui, olha ali, ó. Olha lá, ó. Ué? O GT Manco? O GT Manco, o GT Manco. O GT Manco? Ah, tá, vai. Eu vou te dar uma benga que você fica em choque, rapaz. Esse tá um motor original, rapaz. Meu irmão, vai querer casar então a postinha? Ué, bora, valendo, milão? Valendo, milão, então? Demorou, então, ó. No Pix, ó. O seu tá mexido, meu. Tá original. Eu vou te dar uma benga, velho. Você vai ficar até feio pro seu lado, rapaz. Meu irmão, Manco. Tá Manco, tá Manco. Então eu vou tirar essa aveira, né? Vou colocar essa aveira ali na frente. Ah, meu irmão, sai daqui. Vai, vai. Sai daqui, mano. Sai daqui, mano. Tem que jogar água na sua irmã, rapaz. Você é minha irmã. O quê? Ainda dá, mãe. Deixa eu colocar essa aveira ali na frente, ali, mano. Que não vou dar uma benga nesse Claudinho, que vai ficar em choque, mano. Na parte daqui, né? Queria? Espera aí. Aê. Parar aqui na frentinha aqui, ó. De boinha. Mas o maior somzinho dessa aveira aqui também tá canhão, hein, mano? Pelo amor de Deus, mano. Olha aqui. Vamos ligar aqui, ó. Ó. Deixa eu pôr outra música aí. Ó. Olha os gatos, bagulho, fi. Ó. O Claudinho, ó. O Claudinho lá, pôr em choque, ó. Vou ligar o som daqui, né? Pera aí. Aí. Aí, já era. E aí, olha lá. Olha lá. Nem dá grau que ela me serve. Vai tá furado o falante, rapaz. Deixa eu dar partida aqui no meu GTRzão, né, mano? Que esse aqui vai dar um cor no chupingo ali, rapaz. Vai dar um coça nele. Tá com a sua rodinha braba. Pera aí. Aê, mano. Deixa eu dar partida aqui na criança. Pera aí. Ó. Você é louco. Olha o ronco. E outra coisa, mano. Eu tô louco, louco pra lançar uma 320 em 2020, mano. O que eu vou fazer, mano? Eu já vendi o Silvicão lá pro Thiago, né, mano? Eu vou ver se eu vendo mais a Ranger ou então a Saver, um dos dois. E eu vou tentar comprar uma 320, mano. Aí vai ficar da hora, gente. Ih, olha lá. Só faz barulho. Eita, olha lá. Só faz barulho aquela merda lá, rapaz. Só barulho. Andar que é bom ou não anda. Isso que o carro dele tá stage 3, sei lá, stage 4. O meu não tem nenhum stage. O meu tá originalzinho. Mas se não der pau nele, vai rodar perto. Eu tenho certeza. E aí, amigão? Só faz barulho isso daí, hein, fi? Não tô te ouvindo, não. Toma aqui, ó. Ó. GTR aqui, parceiro, ó. Ah, e aí? Vai tirar, pega na onde? Uai, quer ir lá pra Avenida Europa? Uai, vambora. Vamos partilhar. Bora? Vambora. Vai. Vai na frente. Pode ir na frente, eu não sei onde que é, rapaz. Não sabe de Avenida Europa? Eu não. Valeu, tá mancou. Ai, que filha da mãe. Eita, prelo. Ai, quase o maluco bateu ali, velho. Esticadinho, ó. Ó. Nossa, quando eu venho esse carro aqui, vai andar demais. Olha aí, ó. O pipoco no escapamento, ó. De novo, ó. Ó. Ser louco, ó. Como o sangue do Claudinho. Parece que tem radar, né, mano? Pera aí. Ó o radarzinho ali, ó. Aí, ó. Olha, filha da mãe. Esticou, ó. Vixão quase aqui na frente, velho. Bom de boinha, né, mano? Senão a gente vai fazer merda aqui na estrada. Vai dar bem, ó. Aí, chegando lá nessa Avenida Europa que ele falou aí, vai ser bom pra dar uma acelerada, né, truta? Ó, tem outro carro ali, ó. Ó o Claudinho fazendo graça com esse escapamento de barulho do cara, tá bom? Ó lá, acelerou, ó. Avenida Europa, rapaz. Eu já fui uma vez comigo com o meu pai, porém eu não lembro como chega lá, mano. Fiz o que é o meu pai, né, mano? E será que o Claudinho vai virar aqui, mano? Ih, acho que é, hein. Acho que é nessa ponte aqui, hein, ladrão. Ai, pera aí. Tem um agarzinho. Aí. Vamos ver. É, aqui mesmo, hein, rapaz. Eita, Avenida Europa lá na frente, ó. Nossa, dá pra dar uma aceleradinha da hora aqui, mano. O problema é as curvas. Ó o Pipopo do escapamento do Braba aqui, ó. Caraca. Vai, amigão. Vai tomar um pau, rapaz. Então toma aí, ó. Toma. Machucadinha do bagulho, filho. Deixa eu frear aqui. Que asco eu fudido, velho. Aí, calma. Não faz culpa não, hein. E aí, ó o outro conectado no Bluetooth aqui. Desligar o Bluetooth. Não quer ficar espetando você falando, não, rapaz. Desligar com o Bluetooth. Aê, mano. Cadê ele? Tá vindo? Olha ele vindo lá. Bora esperar onde que ele vai... Nossa, olha ali que filha da mãe, velho. Vamos ver. Agora vai ser o rachão brabo, filho. Esquece. Olha, é pau no Claudinho, mano. Foda que eu levei pau naquele... É, se bem que lá foi um carreira GT, né, mano. Uma carreira GT muito mais forte que um Mustang, né, mano. Então, provavelmente, se eu acompanhei bem o carreira GT, provavelmente eu dou pau nesse Mustang aqui. Aí, eu parar com esse artinho aqui, ó. Aê, rapaz. Aê, meu irmão. Tá pronto pra levar benga? Quê? Pronto pra levar benga? Rapaz, mas tu acha que eu vou levar benga mesmo? Vai mesmo, ó. Vou te dar só uma palinha aí, ó. Quando eu terminei de montar esse carro aí, eu tirei um pega com carreira GT, rapaz. E eu quase... E levou benga. Levei benga, mas eu fiquei colado carreira GT, meu irmão. É, porque o cara não tem habilidade motorística do pinto, né, meu irmão. Não tem o que, rapaz. Vamos meter marxão, partiu? Bora, tio. Vambora, rapaz. Pô, aqui não é perigoso não com o polícia, né? Eu já postei um racho com o meu pai aqui, né, mano? Não, não. Ih, mas não é polícia, eu que mando na cidade. Pode ir, pai, então. Deixa eu ligar aqui a nave aqui, peraí. Vai, no três, hein? Bora, hein? Vai, amigão. Dois. Três. Toma. Toma. Olha lá, é pau nele, rapaz, vai. Vai. Olha o baguinho fritando, olha o baguinho fritando, rapaz. Você é louco, rapaz. Vai, vai, vai. Vai, vai. Olha o baguinho tá fritando, limitando tudo aqui, meu irmão. Caraca, vai. Eita, porra. Que, 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 aquilo ali? Vai, celeira. Vai. Vai, a gente até risou. Droga. Perdi, mano. Deixa eu frear aqui, velho. Filha da mãe, velho. Por pouco, rapaz. Tá de sacanagem, meu irmão? Tá em choque? Pau. O que é que filha da mãe, velho? Rapaz, mas eu acompanhei, hein, mano? Isso que motor é original, hein, rapaz. Pau no chipito, meu irmão. Ah, eu vou te mostrar aí pra você ver que eu não tô mentindo, rapaz. Aí, ó. Motorzinho original, não tem nem filtro esportivo, rapaz, ó. Não tem essa, não, tio. Pau é pau, tio. Não, eu tomei pau. Vou fazer o que mais? Acompanha aí, se for ver, mano. Ficou uma carreta de distância. O senhor é um... Quase, quase. O meu é originalzinho. O senhor tá stage não sei o que lá, rapaz. Aí, ó. Não, eu ainda fiquei com pena. Se eu tivesse acelerado, era mais beng ainda. Ah, mas beng... Eu tô vou acelerar agora, voltando... Cadê o Pix? Não, não, acelerar mais uma, voltando aqui. Cadê o Pix? Cadê o Pix? Não, deixa eu fazer o Pix aqui, que eu vou combinar, não combinar. Pera aí. Deixa eu ver aqui, pera aí. Mil reais já vai tudo pra gasolina. Claudinho aqui, ó. Pronto, velho. Foi, ó. Mil reais tudo na gasolina. Gasolina. Você vê se eu não vou mexer no motor... Ele quer dar uma pilotada nesse carro aí, meu irmão. Ó, vou mexer no meu carro e você vai levar uma benga ainda. Você vai ver, rapaz. Fazer stage não sei o que, rapaz. Eu tô avisando, hein. Tá, velho, vai. Dá pra achar isso daqui, velho. Ó o ronco do bagulho, ó. Ó o tração traseiro, filho. Dá pra fazer daqui, ó. Ó. Toma. Bora ver se é a culpa, né, do motorista? Então bora. Bora, hein, meu irmão. Vamos, vai. Um, dois, três e já. Eita. Olha lá. Nossa, parece que meu dá uma limitada, né, velho? Como o bagulho tá indo aqui, Mustangão, rapaz, olha. Vamos botar aqui, ó. Nossa, porra, caralho. Esse Mustang é muito demais, velho. Olha lá, o GTR vindo, olha o GTR vindo. Ih, olha o GTR tomando... Ih, rapaz. Pior que a minha, parece que em alta, mano, olha lá. Em alta, o Mustang é muito mais baixa, velho. Olha aqui. Você é louco, mano. Em alta, o bagulho ganha muito mais no GTR, velho. Deixa eu frear aqui, velho. Aí. Está. Maluco, velho. Aí, mano, você é louco. É, o bagulho é canhão, hein, velho. Mas o bicho parece um up GTI. Por quê? Andanada. Ah, tomando o sonário aí, rapaz. Vou meter marcha, viu, mano? É nóis. Já vai? Já, já vou. Eu tenho que resolver umas coisinhas ainda, velho. É, mas vou lá ver a Larissa. Aqui. Vai tomar um pau, hein. Deixa eu dar partida aqui no brabo aqui, mano. Deixa eu meter marcha, que eu vou levar esse carro amanhã mesmo pra gente fazer os stages nesse carro aqui, mano. Se eu for lá, quando o gordinho estiver tranquilo, mano, não vai mexer nesse carro aqui pra deixar ele mais forte que tudo, rapaz. O Mustang ali vai levar uma benda, filho. Vai ficar até em choque. Olha o outro fazendo gracinha lá, ó. Ó, em alta, ó como que o GTR busca em alta, velho. Só que o foda que... Quer dizer, em alta não. Em baixa, né? Aqui, ó. Ó como o GTR busca em baixa. Agora em alta, rapaz. O Mustang, ele já ganha de mim, tá ligado? Se fosse uns 100, 200 metros aí, eu ganhava esse Mustang fácil. O meu, ele arranca de uma forma aqui, tração integral, né, fi? Mustang... Olha o filho da mãe do Bluetooth, ó. Olha que pilantra. Vai, ó, pilantra! Desligar aqui do Bluetooth, que é o filho da mãe do bota de sacada, tá, rapaz? Aí, a gente vai ficar de aqui, ó. Vou meter marcha. Acho que ele vai virar pra esquerda. Vou pela direita ali, mano. Vou ter que ainda resolver umas paradinhas lá na centro da cidade, mano. Pera aí. Deixa eu virar aqui certinho. Ó o golzinho de GT ali, ó. Então toma. Nossa, esse barulho desse carro é muito louco, ó. A reduzida, ó. Olha. Cê é louco, mano. A reduzida é criança. Olha o estilo pro rumo, rapaz. Deixa eu virar aqui, mano. Ó. Vou pôr lombadinha aqui, peraí. Agora vou barulhar tudo, ó. Eita! Parou, parou, parou. Fátiozão, para aí, bagulho. Calma aí, policial. Calma aí, calma aí. Calma aí. Vai parar na onde? Aqui no meio do cone aqui, ó. Pera aí, calma aí. Aqui no escone aqui, ó, tio. Caralho. Caralho, mano. Pera aí. Pelo amor de Deus. Vai parar aqui, segue isso, mano. Tenta fazer gracinha não, viu? Ah, que gracinha aqui. Eu sou o certo pelo certo. Aí, pode descer? Pode descer, pode descer. É o senhor, pelo céu, você nessa velocidade toda aí? Tá achando o quê? Se você atropelar uma criança. Calma aí, policial. Mas não tinha ninguém ali na rua, policial. Eu verifiquei para ver se não tinha ninguém. Independente. Isso aqui é pista de corrida para você estar acelerando? Calma aí, mas aí eu só tô falando. Eu percebi que não tinha ninguém ali. Eu acelerei. Eu sempre passo nessa rua aqui. Eu conheço. Isso aqui é pista de corrida para você estar correndo? Não, não é, mas eu não acelerei muito não, rapaz. Então pronto. Eu só fiz barulho. Eu só fiz barulho. Não ligo, não ligo. E aí, policial folgado, caralho. Fala o seguinte, dá seus documentos aí. Tá aqui, ó. Dá seus documentos aí. Tá aí, ó. Vou pegar o documento aí. Tá tudo certo, carro, viu? Faz serviço a vocês aí, né? Pelo amor de Deus, vamos ficar aqui no cantinho, mano. Vamos devagar. Putz, esses caras folgados, velho. Aqui não tem nem lugar de criança rodar, velho. Tudo paredão aqui, mano. Nossa, esses caras aqui é folgados também, vou falar pra vocês, hein, mano. Pelo amor de Deus, hein, mano. Caralho, mano. Nossa, mas GTRzão tá bonito que essas rodas aqui, velho. Cê é louco, mano. Tá tudo certo lá? Faz o seguinte, qual o nome do senhor? Meu nome é Chapaxi, ó. Tranquilo, Chapaxi. Foi o seguinte pra mim, entra dentro do seu veículo. Liga aí, por favor. Mas por quê? Só faz isso que eu tô te pedindo, por favor. Meu Deus do céu, viu, mano? Deixa eu dar parte daqui, peraí. Aê. Ah, e esse escapamento aqui é original? Esse escapamento aqui é original, senhor? É o original dele, sim, ó. O que vem no GTR. É? É o original, né? Esse barulho. Esse barulho todo aqui. Ó, deixa eu explicar o negócio pra vocês. Vocês não sabem, isso aqui é um Nissan GTR. É um carro esportivo, né? Existe poucos aqui na cidade de Chupingoles. Mas eu não te perguntei isso, tá? Pra começar. Eu não te perguntei. É, outras coisas. Eita. Farol queimado, cê sabe que é totalmente proibido andar com farol queimado. Não, onde tá farol queimado? Se eu tava sem cinto de segurança. Como assim sem cinto? Eu tava usando cinto, rapaz. Negativo. Ó, faz o seguinte, então. Deixa eu dar uma olhada aqui no canto. Ó, o chassis adulterado também. O carro é... O carro... Ei, rapaz. Pô, faz o seguinte, ó. Faz o serviço de vocês aí. Cês querem agir na ajudaria? Pode fazer o serviço de vocês aí. Vai, faz aí, faz aí, vai. Vou tá mutando o senhor. Vai, não, não. Faz, vai, faz. Vai, faz fazendo aí, vai. Se o senhor continuar saindo, o senhor vai ser levado por desobediência. Eu tô falando pra você fazer o seu serviço, soldado. Vai lá, faz o seu serviço. Vai lá. Bora ver igual aqui. Põe na conversa, põe na resolve. Pneu gasto, partilha de freio é gasto. Acabei de trocar a roda, pneu zero. Acabei de... O carro não tem trêmico no rodar. O carro tá na altura original, por acaso? Não, ele tá rebaixado. Tá no documento? Não, não tá. Não tá legalizado no documento. Faz o serviço de seis, põe na resolve. Põe na resolve. Se vocês não querem pagar de paquetão, então resolve aí. Vai, pode me meter multa aí. Vai, marcha. Bão de filha da... Beleza. É isso mesmo. É isso, né? Já fez serviço de seis? Muta positivo. Deram as multa injustas, né? Porque eu tava usando o cinto, o farol do carro tá zero, o pneu do carro tá zero. Vocês estavam dando multa injusta, né? Steve, foi injusta? Responde aqui. Não, não lembro que tá injusto, não. Ah, não foi injusto, não. Não, negativo. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu vou fazer só uma ligaçãozinha aqui pra gente resolver essa parada. Beleza, só um minutinho aqui. Não sei quem ele tá achando. Quem você tá achando que você é? Não, não, não. Faz o serviço aí, depois não é conversa. Você não é nada aqui, viu? Aí, deixa eu ver se o papai atende aqui, né, mano? Soldado, bora limpar meu carro aí. Ô, ô, véi. O que que é? Quem é? Tem como ser... É eu, o Chapax, rapaz. Fui parado pelos malucos da rota aqui, véi. E os caras tão dando multa de sem cinto, pneu careca, pastilha gasta, farol queimado, chassi adulterado, sendo que o meu carro não tem nem 3 mil quilômetros rodados. O carro é zero, véi. Tem como você dar um pulinho aqui e outra. Falando que o meu escapamento tá auditorial, você não quer o escapamento original do carro. Tem como você dar um pulinho aqui onde eu tô? É aquele escapamento que faz barulho pra caceta. É, o GTR, né, véi? Tá certo, vai ter que multar mesmo. Não, vem cá, faz favorzinho. Esse cara tá prendendo. Não, ó, multa de sem cinto, véi. Eu não uso sem... Eu não ando de carro sem cinto. Tem como dar um pulinho aqui? Me passa aí o local aí e manda eles aguardarem que eu tô chegando. Tá, te manda... Mas não fala quem sou eu, não. Tá, não fala aí, não. Eu vou te mandar um endereço no WhatsApp aí, ó. Demorou? Tá bom. É, não, é, olha. Ó, faz o seguinte, vocês aí, ô, soldado. Só guarde um pouquinho aí que não vai tá resolvendo essa parada aí de essa injustiça. Beleza, chama o que? Chamou o Pátio pra resolver? Não, pode... Essa merda que você fez aqui? É, não, não é merda não. Pode ficar de boinha. Tá vindo uma pessoa aí pra resolver essa parada aí. Você tá querendo multar meu carro e guinchar meu carro? Não vai ficar desse jeito não, rapaz. Engraçado, mas é só porque o cara tem dinheiro. Acho que pode. Não, não, ninguém tá querendo falar de dinheiro não, policial. Você que tá agindo, ajudaria, rapaz. Você foi... Ó, você virou policial pra você poder cumprir e servir a população. Não fazer o sacanagem que você tá fazendo, você entendeu? Pode ficar tranquilo. Vamos resolver essa parada aí. Ai, 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 acho que o velho tá chegando, a sirene dele aí, velho. Vamos ver. Esse cara afogado, pô. Aí, ó, o velho chegando aí, malandro. Ô, velho, aí, ó. Os dois caras que tá agindo, ajudaria contra eu aí, ó. Ah, o que que tá acontecendo aqui, ô, cabo? Esse vagabundo aí andando com o carro todo ilegal. Vagabundo, rapaz? Primeiramente, rapaz, tu tá falando com o Coronel Shibun. Cadê? Pré-de-continência agora, rapaz. Opa, desculpa aí, senhor. Opa, desculpa aí. E outra coisa, esse vagabundo aqui é vagabundo mesmo. Que? Só eu posso chamar de vagabundo, que ele é meu filho, entendeu, rapaz? Entendido. Agora, vamos averiguar se realmente tá procedente aí o que vocês estão falando. Pega a papelada de multa dele aí, velho. Pega a papelada e olha tudo que ele colocou. Prove tudo que vocês colocaram de multa aí. Se tiver correto, ele vai pagar. Se não tiver, vamos levar pro comandante de vocês. Cadê? Ô, velho, ó, vou ser sincero aqui, velho. A única multa que pode ser confirmada aí é da altura do carro que eu ainda não legalizei ele. Só isso. O restante, fi? Bora, rapaz. Metalize aí e tira essa mão da testa aí, senhor, vagabundo. Tira. E aí, primeira multa é o quê? Farol? Farol? Farol. Farol de imado. E aí, velho? Cadê? Liga o farol aí, ô, chupisco. Se liga, ó. Se liga que o farol tá novinho, ó. Olha aí, velho. Ué, engraçado que eu tô vendo o farol aceso, velho. Tá precisando fazer exame de óculos, ô, soldado? Tava quebrado quando a gente viu. Ah, tava aí, consertou do nada. É, do nada virou... Do nada virou um roleplay isso aqui. O cara fixou, né? Olha o pneu aqui, velho. Aqui o pneu aqui, velho. Pode olhar aqui, ó. Aqui o da frente, ó. Pneu zero, troquei ontem. O pneu ainda tá com aquela marquinha ainda de quando o pneu é novo, aquele giz ainda. Como é que o pneu tá careca? Você encontrou aqui as rodas ontem, rapaz. Isso daí é pneu remarcado, ô, senhor. Pneu remar... Ah, não. Tu tá falando isso pra mim não, né, ô, cabo? Tá falando isso pra mim não, né, rapaz? Tu quer pagar 20 agora aqui no meio do som, rapaz? Não, 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 senhor. Pneu remar... Pede desculpa, rapaz, pela essa besteira que eu acabei de falar, rapaz. E, velho, falaram que eu não uso cinto, sendo que você me ensinou a sempre usar cinto de segurança, rapaz. É, rapaz. Eu ensinei meu filho a sempre usar cinto de segurança, rapaz. Entendeu? Então, o negócio é o seguinte, rapaz. E foi o senhor também que ensinou ele a correr em rua pública? Ensinei. Algum problema? Nenhum. Ah, bom, pensei que tinha. Me passa o RG dos dois agora. Anota aí. 7, 5, 7, 8, 2, 2, 9, 3. Ah, o próximo aí, rapaz. 70. 70. 70. Você não conseguiu. 70 de novo. Tá notado aqui. Vocês já pensaram em conhecer o Acre? Não, senhor. Ah, tá. Então faz o seguinte, rapaz. Eu vou ter um súbito problema de amnésia aqui, entendeu? Então, por favor, libera meu filho. Senão, da próxima vez, vocês vão trabalhar lá no Acre. Entendeu, rapaz? Positivo. Positivo. Dispensado os dois aqui. É, vê se na próxima vocês tratam as pessoas bem, viu? Tá liberado aí o senhor. Você também, viu? Véi, ó. Tamo junto, velho. Obrigadão. E você, tu para de fazer besteira, hein? Eu não fiz besteira nenhum. Eu tava andando de boa. Eu fui tirar um racho com Claudinho, rapaz. E tomei benga. Cala a boca. Caralho, velho. Na moral, velho. Deu certo. Os policiais, vai. Nossa, mano. Aqui é foda, né, velho? Tem policiais e policiais, né, mano? Esses caras aí, a gente não ajudaria, mas tem policial que eu conheço que é gente boa pra caramba. Esperar o velho, eu vou sair dali, né, mano? Aí, deixa eu dar uma resenha aqui, ó. Só de graça que vem que eu vou arrumar, ó. Só de gracinha, rapaz. Esqueci, tá ligado com o meu pai? É o Coronel? Tá, ok, viu? Toma.